E o outro lado do canto? É, esse aqui, ó E esse aqui? Não Aí o outro agora, o próximo Meu Deus, que legal Aí eu posso pôr o bamboube aqui? Não, é pra colocar só o botão Tá bom Eu quero transformar ele Quantos que você colocou aí? Três Tá, e agora o outro número, qual que é? Hã? Outro número, do lado do seis Do lado do seis Qual que é aí? Vai, vamos, vamos Coloca aí Ah, o... Três? Não, não Aqui, ó Esse, esse, esse Então, é o três Eu coloquei o três Tá, então E agora o outro O outro Esse aqui Esse Não, lá você colocou mais de três Tem que tirar Eu não tô entendendo nada É aqui ou é aqui? Aqui Você vai colocar o número três TeійThese Salve aí, daqui Tô 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 Tchau.